Muito buenas, estamos aí para trazer mais um, uma marca aí, mais uma moda aí para vocês aí, um acordeomo aí para todos aí com grande prazer, com grande carinho, com grande amor, vamos dizer assim, pelo que eu faço aí no jeitão de ser e de fazer aí do Mestre Alga, desse jeito assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mestre Alga